Música Estamos aqui com o Lemir Martins, jornalista que trabalhou na última hora, na Zero Hora, no Estadão e agora vamos falar com ele sobre a participação dele na revista Placar. Eu me lembro que na revista Placar, no final da década de 70, 80, era considerado o top dos tops, né? Hoje já surgiram outras revistas, mas que fez com que a própria Placar acabasse perdendo um pouquinho do fôlego, né? Mas foi uma novidade que apareceu uma revista voltada especificamente para o futebol e você esteve presente na fundação, né? É, eu tive esse prazer porque eu trabalhava no Jornal da Tarde, lá no Estado de São Paulo e foi convidado uma equipe porque o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, o Globo, eram os grandes celeiros de jornalistas, onde começavam as pessoas. Então a editora Abril, que surgiu para ajudar a imprensa brasileira, dar grandes empregos, continua por aí com 40 revistas, e quando precisava de gente ia lá e tirava do Estadão. Eles chegaram a fazer até um acordo, ninguém tirava mais, ninguém de lugar nenhum, eles mantinham nele. E quando foi feito o Placar, eles foram lá e levaram meio a redação da edição de esportes, que era a edição de esportes, que era a edição do Jornal da Tarde, que saia domingo à tarde, o Jornal da Tarde, que saia no outro dia. Aí foi ali o Dante Matuzzi, que trabalhava lá, o seteado pelo Vôlego Guimarães, que foi o Andres, o doutor-chefe do Jornal da Globo. O Fernando Mitty não foi, ficou de ir, acabou não indo. E o Dilma da Júnior, que eu já falei, e os editores fomos para lá para começar a fazer o Placar. Isso em novembro, fim de novembro de 69. Era fazer uma revista para a Copa de 70. Então a gente fez, fez oito números zeros, ia aos jogos. Os estudantes, os jornalistas estão vendo aqui, sabem que isso não é uma novidade, mas já havia naquela época. A gente via todos os jogos do futebol, cobria tudo, imprimia em cenográfico. Era um estilo de... eles faziam com uma tinta azul, por isso chama-se cenográfico. Só imprimia, que aquele abarado melhor, para ver como é que estava o jornal, como é que estavam as matérias. Muitas delas voltaram a sair. Depois fizemos seis números zeros, impressos, para depois sair o primeiro Placar Número Zero. E a gente... eu trabalhei lá até 1995. Quando eu não saí da Abril, mas saí do Placar para ficar só na Quatro Rosas, porque eu fazia futebol e Fórmula 1. E eu tenho um grande prazer, a minha... a grande parte da minha vida... Me aposentei agora há dois anos, pela editora Abril, trabalhando lá. Tenho grandes... porque a Copa de 70, por exemplo, foi a primeira grande emissão do Placar. E eu fico muito feliz em lembrar essa Copa, porque eu fiz aquela fotografia mais publicada no Brasil até hoje. Antes era a do... a do... a do Ángel Moçando a Língua, só tinha aquela. E depois essa passou muito, e a cada cópia ela é republicada, muitas vezes, que é aquela fotografia do Pelé socando o ar com o Tostão e o Jairzinho do lado. Aquela foto... eu sou conhecido nos meios... é por aquela foto, né? Aquela foto, né? Foi publicada em todo mundo, foi capa do país... foi capa de várias revistas. Tá lá no... é... o portal de entrada do Museu do Muro México, né? Guadalajara, essa foto foi contra a Tchecoslováquia, nosso segundo gol. Essa foto tá lá no Museu do Futebol, no Maracanã? No Murumbi? No Murumbi, desculpa. Pacaembu. Ah, Pacaembu. Pacaembu tá lá, tá lá no museu que abre. E foi ela que abriu quando o Pelé foi considerado o atleta do século, né? Em Paris também aquela foto. A foto é famosa. E tantas outras fotos que é, por sinal, fazer um comercial. Esse ano eu lanço o meu livro, o último livro, porque era o que eu queria publicar, mas eu acabei publicando os arquivos da Fórmula 1, o Klan Fittipaldi, a Estela Ayrton Senna, Lenz e o Ministério da Fórmula 1, o primeiro Fórmula 1 brasileiro, e o Senna pra criança, que foi absorvido pelo MEC, a Arimbade, que tá nos colégios por aí. E agora vai sair esse 50 anos de fotografia. Mas não são as melhores fotografias. São a história das fotografias. Por exemplo, a foto do Dario com três pernas, que é uma história fantástica. A história do Pelé, daquela fotografia. A história da fotografia do Maradona, que eu entrevistei depois da Copa com o Vesúvio ao fundo. Como é que a gente conseguiu fazer aquilo? Então, não é muito. É três, dois, três mil toques de cada história de 100 fotografias, que é mais ou menos a minha biografia como jornalista fotográfico, né? E o placar, então, a melhor parte da minha vida, o filé da minha vida, foi pelo placar. Cobri o primeiro grande prêmio de Fórmula 1, em um ano de 1970, pelo placar. E fiz 287 grandes prêmios pelo placar. E agora, pela Quatro Rodas, chegamos a 307 grandes prêmios. Foi uma... O placar tá por aí, uma grande revista, jamais na temática, mas numa época foi a Bíblia. E aqui cabe uma explicaçãozinha, porque o placar dava todos os gols da rodada, com fotografia, porque não tinha ainda a televisão ponto a ponto, né? Você via o tape do jogo São Paulo do Rio, via o tape pra Porto Alegre naquela época. Então, a gente chegava na terça-feira com os gols da rodada, com as matérias. Nós tínhamos uma sessão chamada Tabelão, em que a gente pegava o resultado por telefone de todo o Brasil. E dava, o Campeonato do Amazonas, do Pará, do Piauí, que era uma bela pauta pra todas, eu digo todas, as rádios do Brasil faziam seus programas de retospego na segunda e na terça-feira. Que maravilha. Bom, Lemir, vamos falar um pouquinho de política, né? Tu estivesse presente no processo que envolveu a legalidade, até fosse demitido em função da legalidade, né? Como é que foi essa questão aqui no Rio Grande do Sul? Bom, eu trabalhava no gabinete de imprensa do Palácio com o Hamilton Chaves, né? O Hamilton Chaves, pra quem não conhece, não lembra agora, era irmão do Rio de Chaves, um grande compositor, fiz a cama na varanda, e foi parceiro do Lupicine, vai, o Sambas, e um dos, e esses moços, foi o que o Lupicine dedicou pra ele, quando ele casou, pro Hamilton Chaves. É pai do editor da Zero Hora, hoje o Ricardo Chaves, popular cadão. E eu trabalhava lá com o Hamilton Chaves, trabalhava no gabinete de imprensa, e viajava sempre com o Brizó, viajava o tempo inteiro, como fotógrafo do ganador. E na legalidade, evidente, que eu fiquei todo o tempo lá. E foi uma participação, pra mim, histórica, muito tensa, né? Porque houve aquela ameaça de bombardeio, e a gente foi buscar o Jango. Foi até o Chile, mas o Chile não podíamos aterrissar. Então voltamos pra Montevidéu, pra trazer o presidente. O presidente veio num avião com jornalista, pra não ser bombardeado. E eu precisava de uma foto, meu chefe, meu chefe, que era uma foto que mostra a resistência, mostra o Instagram. Eu não consegui, fotografei bastante o Jango, e não tinha. Aí na saída eu pedi, presidente, manda uma mensagem aqui, lá pro porão da legalidade. Tava instalada a rádio, que tinha 104 rádios, e a Deutsche Welle, e até a BBC dava fragmentos, né? Da rádio da legalidade. Foi uma história, isso foi colocado pelo Mero Simo, um dos maiores engenheiros de telecomunicação, que apareceu aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Fez coisas, a Guaíbe, ele gerou, conseguiu a geração da Suíça, perdão, via a Suíça, da Suécia, na Copa de 58. Foi uma coisa fantástica. E, claro, e ali, então, eu pedi pro presidente uma mensagem. Aí ele, eu dei a folha, ele não tinha que escrever, escreveu nas minhas costas. Eu trouxe a mensagem, ficou lá no porão da legalidade, a mensagem aos amigos e companheiros que lutam pela legalidade, um abraço do Jango. E lá virou placa, ficou lá, mas depois, com a eleição do Medellín, ela foi retirada. Esses dias recolocaram, mas não foi a mesma placa. E, claro, pra mim, foi participar daquilo, que vai fazer 50 anos hoje, agora em agosto, né? Foi, pra mim, uma experiência muito fantástica, participada de uma das maiores, foi, a maior crise. Só no momento de sangue, porque o Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, que naquela época tinha a engenharia do Paraná, Santa Catarina e Jogando Sul, era o maior exército brasileiro, aderiu à legalidade. E aí, então, houve uma grande assédio político, né? O Lacerda, o Ademar, aquele pessoal da oposição do Rio, insistiram que o Jango assumia como parlamentarista. Meu Tancredo, né? Eles iam pra cá e cozinharam o Tancredo, né? Não negociava bem, cozinhou o parlamentarismo e o Jango assumiu como parlamentarista. Houve, depois, um referendo, ele assumiu como presidente, mas em 1964 já se sabia. Se esperar, houve o golpe. E com esse golpe, eu, que era jornalista, mas fiquei sendo marcado. Trabalhava no gabinete de imprensa. E essa altura da Revolução, da Revolução, já na Prefeitura, com o Sereno Ches, o Dilamar, o Ibsen, o Jair Cunha Pinto e outros jornalistas que estão por aí. E aí, eu, por exemplo, tinha um castigo interessante. Eu não cheguei a ser preso, mas eu tinha que ir no DOPS todo dia, uma semana, às 10 horas da noite. Na outra semana, às 7 da manhã. Na outra semana, no meio-dia. No Natal, às 12, 11 horas da noite. E aí, eu acabei indo embora, porque realmente eu não tinha muita condição de trabalhar no Rio Grande do Sul, né? Como jornalista. Mesmo nas 0 horas, tinha coisa que eu não dava uma credencial. Para Grenal, me negaram a credencial, mas... Tá certo. Aí que eu fui para o Jornal da Tarde, aquele flashback que a gente fez antes disso aí. Já tem data para o lançamento do próximo livro? É, da Sulina. Deve sair depois de agosto, setembro, até o fim do ano. Qual é o título? Ora, por enquanto tem o título de História das Fotos, mas ainda é o título provisório. São 100 fotos que muita gente vai ver que é uma certa... Não só biografia, mas de muitos anos do jornalismo brasileiro, que a gente participou de tanta coisa aí. E me sinto um privilegiado, porque trabalhar no placar, na época de Pelé, Coutinho, Pepe, Jair da Costa, Revelino, Tostão, Gerson, Garrincha, até no livro, eu abrigo uma fotografia, que eu estou entrevistando o Garrincha e o Pelé juntos, os dois, né, conversando com ele. Depois o Crepe, depois o pessoal lá, o Beckenbuss, o pessoal todo, né, por uma época maravilhosa, em que também eu tenho que... Eu achava muito bonito, eu não sou contra a internet, o pessoal também, nada do meu dia. Mas naquela época você tinha que estar presente, você tinha que ir lá. Então, quando o Careca, por exemplo, foi para o Nápoles, tinha que ir lá em Nápoles, para fazer a entrevista, a história do Careca. Não tinha como mandar para cá, né. Então, você teve, como eu falei, você teve corpo a corpo, com esse pessoal todo, e é um privilégio. Além disso, eu fiz o Emerson no kart, o Piquet no kart, o Ayrton Senna no kart, e fiz todos esses tricampeões, tricampeões e bicampeão do mundo, nesses 300 grandes prêmios que eu cobri aí de Fórmula 1 da vida. Tá bom, Lemiro. Muito obrigado pela participação aqui no Entrevista na Beira do Rio, e parabéns pela tua biografia, e sucesso para você, tá bom? Tá, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Rio, né. Eu só lamento uma coisa. A minha mulher, por exemplo, a gente vai para a Alemanha, para a viagem, ela vê como se aproveita os rios na Europa. Qualquer arroio... E aqui você vê os rios morrendo com o transporte, que é uma coisa... Que essa cidade aqui, como o Caí, como o Parecí, viveu no Rio. Quantos anos? A Doca das Frutas, outras coisas. Se viajava nessas barcadas. Pena que terminou. Tá certo. Mas voltar à paisagem é bom. Muito obrigado, Lemiro. Eu que agradeço. Lemiro Martinho, jornalista, aqui no Entrevista na Beira do Rio. Até a próxima. Até a próxima.